Música Pai nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino E seja feita a tua vontade Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim O alimento desse dia Dá-nos agora e sempre E perdoa as nossas ofensas De um modo maior Do que perdoas Do que perdoas Pai, meu Pai do céu Eu quase me esqueci Eu quase me esqueci Que o teu amor vela por mim Que o teu amor vela por mim E seja feito assim O alimento desse dia Do que perdoa as nossas ofensas De um modo maior De um modo maior Do que perdoa as nossas ofensas Pai, meu Pai do céu Pai, meu Pai do céu Meu Pai do céu Cair em tentação Mas livrai-nos de todo o mal Amém Amém Amém